Boa tarde Santa Cruz do Sul, me chamo Rafaela Cosma e represento o CTG Gildo de Preitas da cidade de Porto Alegre, primeira região tradicionalista fundado em 26 de março de 1983 pelo patrão Sr. Vitergo Mena Barreto e como atual patrão o Sr. Gedeon de Oliveira As danças tradicionais apresentadas são Maçanico, Caranguejo e Tirana do Lenço A responsabilidade técnica fica a cargo de Jackson Espíndola e Juliano Dreyer com coreografias de Diego Maciel e Priscila Freitas e músicas de Leandro Venezes Para o aplauso de todos, o CTG Gildo de Freitas Boa parceria com os senhores, a noiva de Garibaldi com o CTG Gildo de Freitas Bento Gonçalves da Silva, meu tio, foi preso na Batalha do Fanfa e dentro da sua cela conheceu um estrangeiro cujo nome era Giuseppe Garibaldi E então depois de lhe contar sobre a guerra Garibaldi decidiu seguir para o sul Tio Bento reuniu soldados para receber Garibaldi E eu sabia, sempre soube Eu ouvi meus sonhos e visões Eu o amava, sem ao menos conhecê-lo Eu ouvi meus sonhos e visões Eu ouvi meus sonhos e visões Onde alvará Universal terra Um bravo libertário a decorar E um novo sueldar Renascerá 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 Se encontrar, se encontrar Brisa serena, perfume de flor em botão Brisa serena, perfume de flor em botão Verdade? Imortal Imortal memólicos Boa parceria O CTG Childo de Freitas traz ao tablado Um amor eterno que marcou a história Do nosso Rio Grande do Sul O romance que durou durante os sombrios anos da Revolução Parromilha Nasceu para entrar para a história Baseado na pesquisa e obra do Diário de Manoela De acordo com os historiadores Pedro Fintel e Simon Freire Senhoras e senhores, para o aplauso de todos vocês O Diário de Manoela com o CTG Childo de Freitas E vamos chegando para a sala Childo Vento E vai formando! Maçanico, maçanico, maçanico do painado Maçanico, maçanico do painado Quem não dança o maçanico, não há luz para o morango Quem não dança o maçanico, não há luz para o morango Maçanico, maçanico do painado Maçanico, maçanico do painado Maçanico, maçanico do painado Maçanico do painado Maçanico, maçanico do painado Na tua casa chegou gente Música Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo não se dança a rimbaixé Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo não se dança a rimbaixé Música Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo ferma, fina, nao a gueva balancé Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo ferma, fina, nao a gueva balancé Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi o caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Eu já vi o caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão Balancéia minha gente no meio desse salão O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão Balancéia minha gente no meio desse salão A minha linda Se eu partir Levo a saudade Eu vim pra ficar contigo Sabes bem que só comigo Serás feliz de verdade Eu vim pra ficar contigo A minha linda Eu vim pra ficar contigo 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 O sol estava alto no céu E a cidade estava como sempre Eu vim pra ficar contigo Hoje, faz 66 anos Eu vim pra ficar contigo 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 Garibaldi, a venta e seu destino é de chegar a partir Vem cá, não deixem o mal pra dar Não pra são frisadas, ilusões de guerra E nós não podemos ajudar, estamos Nem a distância, nem a morte, até apagar E se mil vidas eu tiver, como sempre eu estarei Aquecida pelo meu grande amor por Garibaldi Por quem sempre esperei até o fim A te esperar A te esperar É Gildo! E assim se despede Gildo e Freire Vou te esperar Vou te esperar Santa Cruz A CIDADE